Ó, vamos falar da Vanessa Camargo? O que aconteceu com a Vanessa Camargo? Menina, a Vanessa Camargo, ela tava indo pra um compromisso profissional, né? Na região de São Paulo, Osasco. Quando é fé, o carro dela não pegou fogo? Ai, credo, gente, isso é verdade. Pegou fogo. Ela tava de Kombi? O que é que ela tava? Eu não sei se ela tava de Kombi, não, mas o carro dela pegou fogo, ela parou no acostamento e ela contou tudo, né? Teve todas as providências lá, tava indo pra um compromisso, pro programa, né? Um programa... Que ela ia gravar um programa, né? E ela contou, então, que teve esse percalço aí no caminho, na estrada, a caminho... Pode falar onde que ela ia? Pode, mãe. No SBT, no programa da Virgínia. Então ela ia fazer a gravação do programa, mas teve esse... Esse probleminha de coisa assim. Parece que o menino dela tava junto, né? Se não fosse ele, o trem tinha sapecado demais, que o menino foi esperto, pegou ali os tintores E ela começou a sentir um cheiro de queimado, né? Mas eu acho que o carro não era velho, não. Não, é porque é Kombi que pega fogo à toa, né? Deve ser não. Eu não sei o que ia acontecer, sabe que é falta de manutenção, Juju? Não, tem gente que às vezes liga o danado do aquecedor, talvez era muito de madrugadinha, E os carros pegam fogo. Lembra que ela fez o balanço geral? Que o povo tava fazendo frente e pegou fogo? Lembro demais. Aconteceu aqui no Berlândia, né? Mas a Vanessa, ela gravou um vídeo pra contar, vamos ver. Vamos ver. A situação. Eu te dou na Florinda, no meio da estrada. O carro começou a pegar fogo. E a gente teve que parar. E olha lá, o carro começou a pegar fogo. Quando a gente começou a sentir o cheiro de queimado, que ela parou, eu falei, para, 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 para. Olha o que diz isso aqui, gente, que perigo. Como assim? André falou o quê? Que zica, né, André? Que zica. E eu falei, que sorte. É, uma sorte... Que a gente parou aqui, nesse lugar, nesse momento. Porque, juro, eu fiquei pensando, se ele fosse dois minutos antes. Deus é bom. Deus é bom, protege a gente. Você foi rápido, hein? O extintor, ele foi lá e... Evitou algo pior. Não, e esse carro acabou de ir para a revisão. Agora eu vou no negócio sério. Isso é muito perigoso. Tô rindo aqui, mas eu fiquei assustada. E Deus é tão bom, que a gente... O carro deu pane, passando o pedágio, num lugar que dá para a gente parar. Há dois minutos antes, eu estava no meio do túnel. Como é que eu ia parar ali? No meio da autoestrada, assim, sem nenhum acesso a um lugar que a gente pudesse parar o carro. Carápolis! Deus é muito bom nessa hora. Menina, eu acho que eu nunca me identifiquei tanto com a Vanessa Camargo, igual hoje. Eu vi! Ela com esses bob na cabeça. Ei, que situação, hein, Vanessa? Sorte que vocês controlaram tudo e não foi nada demais. Graças a Deus. Você tá linda de bob. E imagina, M? Olha. E aí, e aí, e aí.